Pessoal, olha a criatividade da pessoa, vocês devem estar se perguntando o que é isso Gente, isso aqui é nada mais, nada menos do que batata ralada, gente Batata ralada frita, eu já vou virar, gente, porque já tá ficando douradinha Né? Isso aqui, gente, foi uma ideia que eu tive E tem que saber virar, pessoal, ó Tá vendo? Ela fica bem grudadinha, né? Então daqui a pouco aí eu vou tá virando Eu vou contar pra vocês, gente, a história dessa batata, tá ok? Aí já já vou mostrar pra vocês o meu prato e contando a história do almoço de hoje Beijo! Olha só, gente, como é que ficou o meu prato montado Né? Aqui tá a batata, gente, a batatinha ralada com cebola E a omelete, gente, também Essa omelete levou sal, caldo de galinha, cebola e batata ralada também, gente Né? Cheiro verde, é, tempero baiano, orégano Gente, tudo isso tem nessa omelete A omelete tá supimpa, né? E aqui, gente, o meu copão de suco E eu vou almoçar agora, gente, já já eu volto Contando pra vocês a história desse almoço, gente Porque eu tive que improvisar aqui no almoço Tá bom, pessoal? Beijo, beijo Então, pessoal, a história desse almoço, né? Desse almoço aí de hoje, que foi a omelete de batata É... e essa batatinha ralada aí, né? Que eu ralei no ralador Foi assim, gente, aqui Minha mãe saiu, né? Como eu falei pra vocês No outro vídeo Vocês viram aí E, é... Gente, a minha mãe foi às compras Né? Falando a verdade Minha mãe foi às compras E a gente aqui, gente Só tinha mesmo Os ovos Então eu tive que improvisar Fiz uma omelete de batata, né? Que minha mãe ensinou Né? Que ela até aprendeu com a patroa dela E... É... Né? Fiz uma omelete Mas aí, gente Eu queria fritar batata frita Mas só que não tinha também o óleo Lembra? Desde ontem Que eu fiz o vídeo Que eu fiz Não comprou? Meu Deus Eu fiz o vídeo, gente Do pastel Fritando com azeite Porque não tinha óleo E não tinha óleo Então como é que eu ia fritar batata? Né? E... O... Pastel chique Falando de Alice O... Que eu tinha, né, gente A grana que eu tinha Eu não dava pra comprar o óleo Gente, eu fui no sacolão ali, gente O óleo... O óleo 12 reais, gente Eu fiquei... Eu fiquei assim 12 reais um óleo Meu Deus Aonde? No sacolão ali em cima Gente, é um absurdo Aí eu falei Pro dinheiro que eu tenho aqui Não chega nem na metade Eu fui e comprei batata E comprei cebola Aí eu fui e comprei Três batatinhas e uma cebola Deu... É... Aí, pessoal Eu sou da economia Acho que eu sou meio... Vai o YouTube aí, gente Que é da economia Acho que eu sou meio ela Não tinha Não tinha Mas eu, assim... Mesmo assim eu economizei Eu comprei três batatas E uma cebola Eu acho que eu sou meio dona Ruba, gente Sou da economia Aí, gente Aí... É... Aí eu falei Poxa, eu queria tanto comer uma batatinha Queria tanto... Queria tanto comer uma batatinha frita Tanto comer Poxa, agora não tem óleo Aí, me veio malu na cabeça Aí eu fui ralei duas batatas Depois ralei mais uma Eu falei O que eu quero saber de uma coisa? Eu vou fritar se a batata é ralada Né? Aí eu coloquei mais um pouquinho de azeite Porque não precisou de muito óleo E fritei a batata ralada, gente Ainda coloquei cebola nela E ficou muito boa Porque minha mãe já fez isso da outra vez Minha mãe foi fazer uma vez Cachorro-quente Não tinha batata palha Então ela ralou a batata e fritou O negócio, gente É que ela fica, né? Vocês viram? Ela fica tipo um grude Grudadinha Mas, gente Uma delícia E essa é a história do almoço de hoje Que foi improvisado Já que não tinha como fritar a batata frita Porque não tinha óleo Então eu improvisei ralando a batata Né? E a comida ficou boa Né? O feijão foi também Uma sobra de um mocotó Que minha mãe fez Foi até Esse vídeo até saiu no canal dela Foi quando meu tio esteve aqui Aí, né, gente Na hora que eu tava colocando a comida Minha mãe chegou com as compras Aí eu vou mostrar pra vocês, gente O que ela trouxe nessas compras Sei que ela trouxe um ketchup Aí de imediato Eu já peguei Peguei o ketchup, gente Botei ele na minha batata Maionese E mostarda E mostarda Ai, gente Eu sei que eu não posso comer muita maionese Ih, a Luísa pegou o ketchup A Luísa tá pegando o ketchup Você deixou ele no mole Caramba Gente Ela pegou o ketchup Botou Ela pegou o ketchup E, gente Botou numa Vasilha Pra ela comer Ai, essa Luísa é demais Agora, pessoal Eu vou mostrar pra vocês Aqui a Luísa Tá aqui Eu vou mostrar pra vocês As compras Que minha mãe trouxe Então, pessoal Algumas compras estão aqui Em cima da mesa Né O que minha mãe comprou, gente Que é muito bom Pra gente fazer nossos vídeos Olha só, gente Que minha mãe comprou Leite de rosas A gente vai fazer um bom vídeo Né De limpeza de pele Usando esse leite de rosa, gente E ele serve também Como desodorante, né E engraçado, gente Que minha avó Né Essa casa aqui Era cheia de leite de rosa Porque a minha avó Usava muito Né E Pessoal Isso aqui São as outras compras, né Essa aqui é carne Frango, né, gente Que veio O chefe de TV aqui Caramba, ela já falou Surpresa, gente E aqui tem Coxa e sobrecoxa Surpresa que é a nossa Ah, não falou nada Então, mata de novo Aqui tem compras Aqui tem compras Ali na mesa tem compras Pois é, gente É, mas sabe que eu não comprei Nem feijão Nem arroz Só comprei Dois quilos de açúcar Demerário Por que, gente? Ainda não comprei Isso aqui são Vem dizer, metade das compras E as carnes Mas vem cá Esse vídeo vai no seu canal Ou no meu? Não sei O que ela tá falando Agora, pessoal Aí Então, gente A surpresa era essa Que eu queria mostrar pra vocês Minha mãe comprou, gente A surpresa ela já falou No chest Depois do ovo, gente Minha mãe chega em casa Com um chest É, são cobras de natal E no canal dela Ela vai mostrar, né, gente Ela vai fazer esse chest Aí não sei quando Nem tá tão grande, gente Foi 8,90 quilos Acho que foi 31 e pouco Quando que ela vai fazer Esse bichão Né? É mesmo Quando que ela vai fazer Esse bichão aí, gente E Aí vocês vão acompanhar lá no canal Brilha a receita, gente Do chest Hum Tem um tempo, gente Acho que Tem dois anos Que minha mãe não faz frango assado Que a gente tava com Forno ruim Não, mas eu fiz frango assado Nesse forno aqui Fecha Eu compro frango assado A gente compra pronta É, eu fiz aqui Coxa sobre coxa A gente tem que economizar, né Porque gasta muito caro Pra ficar assando frango As coisas tão muito caras Mas De vez em quando Não tem pra onde correr A gente tem que comer um frango assado E o chest Eu comprei Olha que bonitinho Eu não comprei Natal Essas coisas Nem eu não dou Porque eu não vivo muito Na verdade Você pode comer Igual Igual Minha mãe tava falando, né Que se você tiver vontade De comer uma rabanada Fora de época Você pode comer E por que não comer um chest Fora de época de Natal, gente Um chest Só é um frango grande Eu particularmente Eu gosto mais do peru Eu acho A carne do peru Bem mais saborosa Do que a do chest Sabendo fazer Igual aquele que eu fiz Suculento Molhadinho Bem temperado Que eu nem lembro Qual o tempero Que eu coloquei, gente Quer aparecer? Eu vou ter que ver Pesquisar em canais Pra ver se abre Minha visão Com o tempero Frango sempre Mas eu coloquei Algo a mais Naquilo Acho que eu não sei Se eu coloquei Nem vinho Que ficou uma delícia Gente A carne do peru Ficou suculenta Ficou molhadinha Não ficou aquilo ressecado Porque se a pessoa Só botar alho, sal Vinagre Não Tem que botar um limãozinho Tem que botar muita coisa Gente Fazer uma Não precisa gastar muito Mas tem que usar Umas especiarias Usar um tempero Pra que o peru Né Ou a carne suína Que as vezes a pessoa Fala Ela tá seca Mas a gente sabendo fazer Sai uma delícia Você colocou abacaxi É Eu coloquei um abacaxi Eu lembro que eu acho Que regou mesmo Foi os abacaxis Que eu botei por cima Então ele foi assando E o abacaxi Foi derretendo E regando aquele peru Realmente o peru Ficou uma delícia Mas era bem lembrado Naquela época A gente nem iria youtuber Senão Com certeza A gente mostraria A pessoa É Mas eu vou fazer Talvez eu faça Esse chester Né Com a abacaxi Com certeza Ela vai gravar Gente É E depois eu vou comprar O peru sim Ai gente Tô quebrada Olha gente Eu trouxe isso tudo Olha na cadeira No chão Mas aqui E tem mais outra bolsa Não sei Ai tudo No lombo Vindo de ônibus No lombo É Puxando um carrinho Mas mesmo assim Pesa muito Na hora de descer Subir Descer o ônibus Ninguém te ajudou não Os ônibus Peixe chá no Guanabara Ninguém te ajudou não Claro Sempre tem uns anjos Que Deus envia E Deus abençoa Essas pessoas Grandemente Eu falo Que Deus abençoe Vocês grandemente Eles agradecem Ficam rindo Porque eles Gostam de receber Né gente Quem não gosta de receber A benção de Deus É o que a gente tem Para dar O que a gente deve Dar para o ser humano É abençoar O que a palavra de Deus Fala abençoar E não amaldiçoês Então a gente tem Que abençoar O nosso próximo Ainda mais Quando ele nos estende A mão São homens Mulheres Crianças Até o menino ali Me ajudou A levantar o carrinho Num buraco Que tinha na rua Que bom É o menino me ajudou E o carrinho Estava pesado Eu falei para ele Que ele ia ficar Marombado Ele me deu Seus 10 anos 10, 12 Ah essas crianças Que são da rua São muito espertas É rapidinho Prestativo Gente agora Porque eu estou lendo Estou dizendo Que ele é frango temperado É porque Tinha um Que era com Ervas Mas eu trouxe Esse aí Que era mais barato Com ervas Estava mais pesado E mais caro Eu não quis trazer Porque as ervas Eu tenho Com ó O meu sonho Gente Eu lavo ele Limpo ele Mesmo ele com tempero Para depois Retemperar Com menos sal Ou não bote sal E fazer Aqui Já tem mais um saco Aqui Um saco de frango Porque frango Está barato Então a gente tem que Aproveitar Isso aqui não é nada O meu sonho O sobrecoxa Mas eu vou O meu sonho mesmo É fazer um frango Assado temperado Da lá Mayara Gente Meu sonho Um dia No canal Vocês vão ver Mas Quem aí Não é inscrito No canal Quem não é inscrito Vou virar agora Para minha face Quem não é inscrito No canal Brilho Gente Vai lá E se inscreve Vou colocar aí O link Na descrição Vou colocar aí O link Na descrição Para vocês Irem lá No canal Da minha mãe Que lá tem Várias receitas Que é de Lamber os beijos De você ver Se você está Com fome E se prepara Porque é muita Receita boa Lá De dar água Na boca Gente Só de lembrar Agora Agora né Depois do almoço Que ela é uma sobremesa É gente Como diz A nossa querida Youtuber Dona Rúbia A famosa Dona Rúbia Ainda falta Carnaiada Que eu não comprei nada Então Ah é Só frango Olha gente Ela comprou Mais uma Massa de pastel Essa aqui é grande Essa aqui é grande Né Então pessoal Vou ficando por aqui Nosso vídeo Né Se vocês gostarem Desse vlog Aí né Deixem o seu like Se inscrevam no meu canal Se inscrevam no meu também É gente Se inscreve lá Canal Brilho Gente Tá bom gente Beijo Beijo E até o próximo vídeo Agora Eu vou ver aqui O que que tem de lanche Pra gente lanchar Na nossa tarde Não é Beijo Tchau Tchau